Música 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 Fala aí brothers, beleza? Aqui tá falando Apenas de vender, sendo aqui mais de vocês O vídeo de hoje vai ser review do meu bem próprio E o bem próprio é o Klaus, bem aí que Já é a terceira evolução dele Então você gosta de beber de próprio aí Que eu fiz uma votação aí na minha comunidade Se você queriam mais bens próprios Ou bens do anime mesmo E vocês votaram bens próprios Pelo menos quem votou aí né, se você não acompanha Minha comunidade cara, vai lá e acompanha Porque você tá perdendo, o youtube Não tá divulgando os meus vídeos e nem É, manda notificação E também, manda notificação Deixa o like aí Porque é muito importante você deixar o like Pra ele mandar a notificação pra você Então deixa o like aí Compartilha o canal mano Pra todo mundo Pra mais crescer, mais e mais Então é isso Vamos aqui para A análise das peças do meu Klaus Então pra eu tá trazendo outro bem próprio aí pro canal Vamos bater a meta de 50 likes 50 likes aí é a meta Uma meta bem facinha aí pra vocês baterem Então a meta de 50 likes Eu trago Outro bem próprio aí Então vamos aqui Eu vou desmontar as peças Que só é essa de cima Que desmonta Então vamos lá Então vamos lá Tem duas peças aqui ó Temos aqui essa peça Que ela é duas né Já E temos essa peça aqui Que ela também é duas O driver até sai Mas vocês não sabem o trabalho Que foi Pra colocar Essa tampinha aqui dentro Que ó Tive que ficar raspando aqui ó Até a tampa poder entrar E ela Pra entrar e ficar Bem alta aí né Porque ela tava muito baixa Tava raspando Então eu vou considerar Esse como driver Esse como Ai vai ser o comprimento do layer né E esse aqui como O Dynamite Chip Então vamos aqui começar Pelo Dynamite Chip Temos aqui o Klaus Que ele já é inserido aqui No layer Que o layer É o Throde O layer Throde Foi o VHB Que deu a seleção de nome Eu achei que combinou demais Tipo Throde Por causa da Da espada Não sei se é Throde Que pronuncia né Mas é a espada dele É Esse é o Klaus Então aqui no Gatico Chip Temos aqui o Klaus Com o Cavaleiro E temos aqui A espada Que eu fiz Meio que tipo Do Xcariot Essa espada Não tem funcionalidade Nenhuma Aqui eu Eu grampeei né O ferro não vai Tem tanta diferença aí Então a espada Não tem nenhuma funcionalidade Aqui eu fiz os detalhes Aqui do ferrinho que tem Temos aqui também ó Essas três partezinhas assim ó Que eu peguei do Spryze E lá do meu primeiro Klaus E essas partes aqui É do meu primeiro Klaus também ó Vou ter deixado a foto Do meu primeiro Klaus Bem aqui ó Pra vocês compararem E aqui temos o meu escudo Esses dois escudos aqui ó Esses dois escudos aí É referenciar o meu Klaus Versões Parking Que eu também vou deixar Aqui na tela Então podem ver Ver que eu usei Os outros Klaus de base Pra fazer esse Esse tem alguma diferença sim Mas é isso Então Eu não falei aqui né Mas o Klaus Ele é um B de equilíbrio Ele é um B de equilíbrio Então é isso Agora vamos aqui para o layer né Que é essa parte aqui Que complementa essa parte No layer aqui galera Temos aqui Uma base 100% redonda 100% lisa Consegue repelir Todos os ataques Todos mesmo Aqui galera Essa parte é muito lisa E consegue repelir Muito bem Muito bem mesmo Isso ajuda ele bastante Porque esse vinho Bem mais pesado que ele Ou um B com os pontos de impacto Muito forte Tipo Por exemplo No Brave Valkyrie Se ele vier aqui ó Ele repele E ajuda bastante Na defesa dele E pra equilibrar aí né Porque é um B de equilíbrio Pra equilibrar aí Eu coloquei um driver Super plano de ataque Aí pra ele ter um movimento Bem Né Um movimento bem Bem veloz aí E pra ele ter agilidade na arena Porque se eu vou traçar Uma ponta de resistência Ele ia ficar mais um B de resistência E eu não queria que meu Klaus Fosse um B de resistência Eu queria que ele fosse um B de equilíbrio Então pra equilibrar Coloquei uma ponta de ataque Então vamos aqui ó Essa porta aqui sai dele Então é só encaixar ó Temos aqui O meu Buster Klaus E essa ponta não tem não Eu só fiz uma pontinha normal Essa aqui é só a ponta do creme mesmo Então Vamos aqui para o testiro Eu só aviso uma coisa A minha arena Ela tá quebrada A parede descolou de novo Essa parede descola Já falei que cola quente Ela descolou Já falei que super moderada Ela descolou Não sei o que eu faço mais Eu vou tentar Tá encaixando a parede assim Né Só pra nós tá girando ele E se der mesmo Eu vou tá fazendo alguma batalha Com o meu Brave Valkyrie de ferro Que eu tenho aqui Então vamos lá Galera Eu tentei gravar aqui Com a minha outra arena Mas não deu certo Então eu vou tá usando Essa tampa aqui ó Que ela não é muito boa não Porque ela é muito plana Se você for usar alguma coisa de arena Usa alguma coisa que tem Usa alguma coisa que tem um fundo Tipo não plana assim Porque Aqui os bays Nem vão ver essa parte Que eles vão ficar mais aqui ó Mas Eu realmente não tenho outra arena Pra usar Então eu só vou ter essa Então eu vou ter que usar essa Então Vamos lá Vamos fazer aqui o testiro Pra vocês verem Como vocês puderam ver O Klaus é um bem Bem agressivo A arena ela é muito plana Até aqui Mas ele consegue se mexer Bastante Por conta da sua Ponta plana Então O meu Klaus Geralmente na outra arena Ele ia ter um movimento Mais assim Ele ia circular bem mais Mas como essa arena Ela é meio plana Então eu não posso esperar muito Então galera É O meu Klaus A gente dá bastante tempo aí Então pro vídeo não ficar Tão curto aí Vamos aqui fazer uma batalha Contra o meu Brave Valkyrie Com o Evolutivo Aí ó Evolutivo de borracha Que eu fiz Só pra ser cola quente E tal Então é o Brave Valkyrie Bem pesadão Vamos tá fazendo a batalha Nessa arena aí Não é a melhor arena De todas Mas A única que eu tenho aqui Então vamos lá Pra batalha Vai ser batalha de Vamos lá Vamos uma batalha De três pontos Pra também não ficar Uma batalha tão Tão chata Então vamos lá Tão chata E aí E aí E aí galera o ponto aí por causa e conseguiu sobreviver aí mas galera essa aí vocês viram que vai mais uma batalha de resistência mas se o cláudio acelerar essa bora que você jogar pra fora então vamos aqui para a outra batalha né tá uma zero por causa da nossa galera vocês viram isso mano breval quem jogou pra fora o cláudio manda eles aceleraram demais no que batalha insana vamos aqui para a próxima tá um para os dois vamos aqui para a próxima galera breval que ele jogou de novo para fora mano causa tem que se recuperar aí segunda vez que o breval que dá um fatality aí no cláudio porque o breval que ele é mais pesado do causa causa ele só tem plástico e não tem nenhum peso mas porém aí o breve tem muito peso esse ferro aqui era no pegas é muito pesado 2 a 0 para o brev vamos aqui para talvez a última né vamos lá causa vamos lá você consegue ganhar essa vamos lá e aí 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 galera o brev ganhou aqui essa válvula então esse foi o vídeo esse foi meu bem próprio a evolução é da mativeram né do claus então se você gostou desse vídeo deixa o like aí embaixo para fortalecer para o youtube te recomendar para o YouTube não está recomendando para ninguém os vídeos mas se você deixa o like mano ele divulga para você porque ele sabe que você gosta então deixa o like aí compartilha com um amigo comenta também cara você tem que comentar se você não comentar o YouTube também não vai jogar para você porque ele vai ver que você não tem interesse nenhum mano então deixa o like comenta já fez logo o pacote completo e tamo junto então esse foi o vídeo fique com Deus então lembrem tem que compartilhar com um amigo então fique com Deus esse foi o vídeo esse foi o claus o 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 19 foi torrado